Na Série C tem puneta, corneta, cobertura, craque no campo, chute no canto, cadência e cintura. Compete nascer ou não ser, seu acesso pra B é como ser campeão. Série C, só na Band, só jogo grande. Veda City é mestre, dentro e fora do campo. Novo Milho, o Flocão da São Brás. E MS, a farmacêutica mais inovadora do Brasil. E MS, a farmacêutica mais inovadora do Brasil.